Que as rodas culturais possam fluir Enquanto a resistência nova vai resistir Aê, vamos com força, não podemos desistir Eu só quero ficar tranquilo na favela onde... Dois MCs vão cair no banque mais do que que vocês querem ser? Sanker! Dois MCs vão cair no banque mais do que que vocês querem ser? Sanker! Tá ligado aqui, tá de frente pra mim É o meu parceiro que se chama Santoni Mas eu vou te amassar, não ligo para ti Tá ligado mano, porque eu vou passar um cima de tu Enquanto isso mano eu poderia, mas não vou mandar tomar Naquele lugar, enquanto isso eu vou limar Porque são oito eu tenho o que fazer Enquanto isso mano agora é a vez de tudo Fazer, fazer Namorado mano eu vou, R.A.P Bagulho é muito doido e o freestyle é a manobra Se eu só vou tomar, é tipo porque eu estou na asa cobra Tá entendendo mano, que esse é o free Bagulho é muito doido e o namorado eu vou sorrir E namorado mano, faço freestyle na lacinha Falou de me amassar, eu que vou te amassar mano Você é uma latinha Falou que deu um da asa cobra? Pode pá, agora Raul seja meu mano, eu vim pra citar Porque tem uma bagulha lá no andaí Que Deus fez, enquanto o Dilhapo tava dali Tava dali Mas você sabe meu mano, que o Salvador estava aqui Talvez ele é muito doido, acaba eu vou falando Que o freestyle é muito doido e você só tá marolando O Salvador tá hypado Tá ligado mano, eu te mato no improvisado Tu citou o cara pra ver se a pateia vinha na tua Tu tá ligado, o negócio a minha rima é rua e crua Não, eu venho pra sofrer A diferença eu falei do cara, tu de MC E namorado é parça, e aqui que disciplina Até eu do tipo que cara prefere MC e não uma rima Menor não se queixa, eu rirei na verdade com o Raul Seixas Menor, cala a boca e compre ameixa Na ligada o meu manuete montou cereja Raul Seixas, eu vou adiante Você tá sempre parado, o sobretudo quase ambulante Tá entendendo o rono? Bagulho, eu sou sensei, Raul Seixas Então eu sou o cowboy, for nada a lei É isso, o primeiro round da tele já é então Família, cês ouviram a irmã dos MC Gritou pra um, grita pro outro Do meu lado esquerdo, eu tenho o Santoni Barulho só pra quem achou que foi o Santoni Família Mas do meu lado direto, eu tenho o Léo Barulho só pra quem achou que foi o Léo Família Léo Santoni Santoni, eu tenho o Sopra de Jarduzão Mata ele, mata ele, mata ele Experimenta ele, mata ele Me dá o link O lifestyle é muito doido, você tá acomodado E na moral o J cevinho agora tá equivocado O bagulho é muito doido e cê fica parado Cê não é com as usa as máis, tá rimando exagerado E na moral, o lifestyle é desse bés E hoje eu te faço vir abaixo dos meus pés O bagulho é muito doido, eu nem ou me inundo Que o Instagram vem com a sua tela Largar o câmbio Não larga o caminho porque eu não uso Tá ligado mano porque no teu flor eu surco Enquanto isso meu mano eu vou fazendo aqui Você não vai passar de mim porque eu tenho MC Outro dia na roda até você vomitou Tá ligado mano a pessoa que não aguentou E depois isso mano eu vou fazendo o seu pp De boa anestesia minha rata Eu não tentei em ser se fudeu E agora eu tô rimando que a vida de passado é museu Tá bolhando e fudendo nessa disciplina Você quer surtar logo com eu Gabriel Medina Falou que é Gabriel Medina Tá ligado meu mano eu sinto da minha rima Enquanto isso meu mano curto eu passo por cima Enquanto isso meu mano tem a rima de assassina Para meu mano e sai do palco Você surfa na sua rima então hoje você toma caldo Olha meu força pra que não me engana O beck que tu aperta preciso de caldo de cano O gente se percebeu e hoje não tem palco aqui Tá ligado a plateia tá no mesmo nível que MC Isso porém é sempre diferente Tá ligado mano a minha rima é bem mais consciente A plateia é no mesmo nível do MC E na moral menor e você só tá madolando Não é questão de ser plateia só tem ser MC A questão geral é igual porque somos seres humanos É tá ligado somos seres humanos de fato Mas enquanto isso eu sigo no improvisado Tem que ter responsa pra pegar o mic na mão Pra poder chegar aqui e não falar função É isso família Marulho pra batalha família É isso que eu vou cantar você é caldo Porque é a primeira vez do Léo na batalha Tá ligado família É daquele jeito que a amiga que pega a plateia aí Consegue ir mais acha que não Olha o Léo aí ó Dando um exemplo aí tá ligado E é isso Vocês ouviram a irmã do MC Então a palavra grita pro outro certo família Do meu lado direito eu tenho o Léo Marulho só pra quem achou que foi o Léo família É isso aí sem desmerecer ninguém Fábio Mas do meu lado esquerdo eu tenho o Santoni Marulho só pra quem achou que foi o Santoni família Você vai ter logo o Santoni pra próxima